Oi, eu quero ganhar um microcomputador. Eu sei que seu filho tá pedindo, sua namorada tá pedindo, ou seu namorado também. Ai, queria tanto ganhar um microcomputador. Aproveita aí, me segurou a informática? Tem. Tem microcomputador, tem os acessórios, tem os periféricos, tem o atendimento personalizado agora pra você. Olha, tem o pessoal já ali comprando, onde você vem numa sala e fica com aquele atendimento classe A. Entrega domicílio, você pode ligar e fazer o seu cadastro via telefone. Parcelam em até 24 vezes. O que mais que você quer? Tem até a pronta entrega. Eu sei o que você quer, você quer pacote na promoção. Então vem pra cá que o Marcos tem um pra gente. Tudo bem, Marcos? Tudo, como é que vai? Pente 166 MMX, qual que é a promoção? A Pente 166 MMX, ele vem com 16 megas, HD de 2.1, monitor 14 polegadas, dot bit 28, Windows 95 original, kit multimediação 24 velocidades em português, fax mode em 33 e 600. Quanto à vista? A vista ele vai sair R$ 1.850, o mesmo preço dividido em dois. Duas de 925 ou então em? Uma mais 19 de apenas R$ 160. Olha só, belo pacote, boa opção de presente. E pra lá, olha, tem o MaxiCard, o cartão de visita micro serrilhado que você paga aqui, R$ 12,00 o branco liso. Aqui tem assistência técnica também e aquela entrega domicílio e o atendimento personalizado que a gente gosta muito, porque a gente tá pagando e a gente quer ser bem atendido. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo não abre. Rua Vargem Grande, 14, Tatuapé. Telefone 2184443. E onde mais, Max? E na Avenida Professor Luiz Inácio Denhaia Mello, 1526. Telefone de lá? 69150299. MC Grupo, né?